Na verdade, a própria existência do Senado no mundo contemporâneo traz em si essa natureza que lhe é própria de ser um poder moderador. Uma instituição com um perfil de mediar, de construir o diálogo, de construir saídas para momentos críticos da história brasileira. Em geral, e isso em todos os estados com democracia representativa, enquanto a Câmara dos Deputados ou Câmara dos Representantes tende a ser um local de debates mais exacerbados e mais acesos, o Senado, pela sua própria composição, com pessoas que constitucionalmente teriam que ser mais velhas, mais experientes, se reserva o papel de revisar aquilo que se discutiu e votou na Câmara anterior, na Câmara Baixa. Deputado estadual, deputado federal, são o início ou o meio, o caminho de uma carreira política. O Senador, geralmente, quase todos, são pessoas que têm um currículo muito grande. Já foram prefeitos, governadores, ministros de Estado. O tempo é fundamental. O tempo diminui as paixões. O tempo dá mais equidade nos juízos. O Senado, no Império, logo no início da história do Brasil independente, teve uma preocupação muito grande, até porque ele era formado por representantes das elites brasileiras de todas as províncias, teve uma preocupação muito grande em preservar a unidade territorial do Brasil. O problema é que nós vivemos em crise no primeiro reinado. Pedro I foi praticamente expulso do país em 1831 e, como o sucessor dele era uma criança, tivemos o período regencial. Neste momento, eu acho que todas as dissidências, todas as divergências, todas as posições distintas acerca do que deveria ser o Brasil, afloram com uma intensidade muito grande. E o Senado compreendeu o perigo que isso representava para a fragmentação do Brasil. Eu acho que é exatamente isso que explica, em meio a várias outras razões, a decisão de dar um golpe parlamentar, digamos assim, antecipando a maioridade de Pedro II, para que se cessasse essa experiência quase que republicana das regências e o país pudesse caminhar na direção da busca da estabilidade. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil se processou por um conjunto de reformas, feitas na média e longa duração, nas quais o parlamento teve um papel decisivo. Desde a lei de proibição do tráfico de 1932, que não teve efeito, como se dizia, era uma lei para inglês ver, até a lei Eusébio de Queiroz de 1850, aí sim houve a interrupção do tráfico. Logo a seguir, a lei do ventre livre já cortava a segunda possibilidade de reprodução do sistema escravista, que era exatamente a criação de famílias cativas. E, por fim, a própria abolição da escravidão, feita sem indenização, de chofre no espaço de uma semana, tramitando o projeto da Câmara dos Deputados até o Senado, com a interrupção de todos os interstícios, inclusive regimentais, e tornando possível a conclusão desse processo. Em 1960, foi eleito Jânio Quadros, uma espécie de outsider da política brasileira, alguém que nunca se ligou a partido e que tinha uma vocação irresistivelmente bonapartista de pairar por sobre as instituições, sobre a sociedade, sobre os partidos políticos. E a UDN, que sempre fez oposição ao projeto getulista, ao trabalhismo, teve a ilusão de que tinha chegado ao poder. Mas o PSD continuava sendo o maior partido e em dobradinha com o PTB. Exatamente por isso, quem comandava o Senado na prática e a Câmara dos Deputados era exatamente o PSD. Jânio Quadros tomou posse em janeiro, 31 de janeiro de 61, e a 25 de agosto do mesmo ano, renunciou ao mandato. Foi uma clara tentativa de golpe. O vice-presidente João Goulart, que era o herdeiro natural do trabalhismo getulista e que era visto com muita desconfiança pelos setores de direita e conservadores aqui no Brasil, estava no exterior, tinha feito uma viagem oficial à República Popular da China. E na hora da renúncia, o vice-gular não estava no Brasil, os três ministros militares assinaram uma nota dizendo candidamente ao Brasil que para a tranquilidade do país era melhor que o vice-presidente ficasse onde estava, ou seja, no exterior. Isso é um golpe de Estado. O Brasil durante uma semana quase entrou em guerra civil. E quando eu falo de guerra civil, eu não estou usando de simples figura de retórica, não. Houve reação a essa tentativa golpista dos setores da direita representados pelos militares. E por que ela não aconteceu? Porque houve a política, porque houve a negociação, que é a característica número um da política. E nesse sentido o Senado, pela sua projeção, pela sua força, pelo seu prestígio, teve um papel muito decisivo nas negociações que culminaram com a adoção do parlamentarismo. Todo mundo sabia em sã consciência que o parlamentarismo não daria certo, mas tinha também consciência, todo mundo sabia que aquela era a solução possível naquele momento de crise. A questão é a seguinte, na década de 70 nós estamos aí já com quase 20 anos de um regime de exceção. Um regime de exceção que já estava encontrando problemas sérios de se autolegitimar no poder. Isso criou, na época do governo João Batista Figueiredo, um clima de enorme agitação social, num contexto de crise econômica profunda. A maneira como toda a negociação em torno da anistia foi conduzida, inclusive a gente não pode esquecer disso, são as primeiras manifestações populares toleradas pelo regime militar nesse período, eram aquelas de apoio ao projeto, essa ideia da anistia ampla, geral e restrita. Nós podemos observar que isso aí abriu uma janela de participação da sociedade civil no debate sobre a transição democrática. Então o significado da lei da anistia não foi um significado pontual ou particular da lei em si, foi o que ela representou no conjunto da obra, porque ela foi o ponto inicial desse processo que liga a lei da anistia, a campanha das diretas já, a eleição do Tancredo no colégio eleitoral, que teve um fecho notável com a Constituinte de 87 e 22. Legenda Adriana Zanotto